Boa tarde a todos, vocês estão me escutando? Ou está muito baixo? Está ok? Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, abrangendo a questão do cuidado do corpo e do espírito. O Espiritismo, bem compreendido, ele vai trazer para a nossa compreensão a busca incessante para os valores morais. Por que eu falo valores morais? Porque antigamente a perfeição estava em mortificar o corpo. O próprio Evangelho de Jesus, ele nos fala sobre isso. Ou seja, a perfeição será buscada, será almejada através da mortificação do corpo. E os nossos irmãos da espiritualidade vão nos falar que não. Que a busca somente pelos valores do espírito é que podemos realmente almejar nas escalas espirituais, como bem frisou o nosso mestre Kardec. E praticamente ainda nós não conhecemos os valores que tem o próprio perispírito. Porque muitas vezes nos debruçamos nos medicamentos, na busca, muitas vezes, da medicina material. E esquecemos de trabalhar a medicina do espírito. Não estou querendo dizer que devemos desprezar os médicos. Pelo contrário. Eu só estou falando para que a gente não venha valorizar muito a medicina da Terra. É claro que Kardec disse que quando estamos doentes, temos a necessidade dos médicos da Terra, porque o nosso corpo, ele é material. Mas ele nos fala também que todas as doenças, elas são provindas, melhor dizendo, do perispírito. Então o perispírito, ele é responsável pelas nossas mazelas. Ele é responsável pelas nossas doenças. Porque o perispírito, ele só faz manifestar aquilo que eu estou sentindo. Ou seja, quando eu estou com raiva, quando eu estou com ódio, quando eu estou com medo, quando eu tenho algo de negativo na minha vida, e coloco logo na minha cabeça, não, não vai dar certo, por menor que seja a contrariedade, eu atraio para mim determinados miasmas. E também atraio para mim determinadas entidades ignorantes. Então nós somos aquilo que pensamos. E somos também aquilo que nos alimentamos. Nós somos aquilo que nos alimentamos, somos aquilo que pensamos. E somos também aquilo que vamos emitir no nosso dia a dia através das nossas ações. É por isso que a gente orienta que tenhamos uma boa alimentação no nosso dia a dia. Porque o nosso corpo, ele precisa do alimento material. E ele precisa também da água. Hoje poucas pessoas bebem água. Hoje a gente encontra nos hospitais muitas pessoas com infecção urinária, com problemas renais, em decorrência da ausência da água. Em decorrência também de uma boa alimentação voltada para frutas, verduras. E que hoje também tem um problema que é o uso de agrotóxicos. Porque falam em determinadas pesquisas que nosso corpo material está sendo envenenado por conta que frutas e verduras, os morangos, os tomates, que têm a maior quantidade de agrotóxico, a gente está sendo alimentado por eles, particularmente, todos os dias. E praticamente as pessoas, os cientistas falam que a melhor solução para isso seria a agricultura natural. Só que ainda nós encontramos poucas pessoas trabalhando com esse tipo de agricultura. Mas ainda os índices alarmantes de agrotóxico é muito grande. As pessoas falam que a gente tem que colocar hipoclorito, mas o hipoclorito não tira a grande quantidade de agrotóxicos que tem ali na fruta e na verdura. Então, essas pesquisas falam que os seres humanos hoje, na atualidade, estão sendo envenenados por esses produtos químicos. E as mesmas que produzem esses produtos químicos são os mesmos fabricantes dos medicamentos. Ou seja, muitas empresas fazem com que a gente adoeça para depois medicar. Aí com isso começamos primeiramente com um problema, um problemezinho de pressão. Depois vem a diabetes. Aí já são dois medicamentos que a pessoa tem que tomar. Um para pressão e outro para diabetes. E quando está ansioso, ainda toma medicamento para ansiedade. Não, aí vai para o médico. Não, eu estou fraco. Então, toma polivitamínico. Aí depois do polivitamínico, olha, eu estou um pouquinho triste, pois tomo antidepressivo. Aí nessa brincadeira você vai gastar praticamente mais de mil reais por mês em relação ao medicamento. E você está bem? Não, você não está bem. E você só está o quê? Ajudando cada vez mais a indústria farmacêutica. A lucrar cada vez mais. E seria bem simples o quê? Aquilo que Jesus nos convida. Ele nos convida para quê? Ele nos convida para a gente fazer a nossa autorreflexão. Porque as mazelas, elas estão dentro de nós. Quando ele fala que o reino dos céus está dentro de nós, ele quer dizer que nós somos responsáveis por tudo o que acontece em nossa vida. Se a gente plantou e está colhendo uma determinada doença, então eu posso fazer com que aquela doença, ela deixe de existir. É mudar a minha ação e o meu padrão vibratório. As pessoas, não, mas eu não consigo. Se você tiver com esse pensamento que não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo, não. É por isso que é mais fácil, como Jesus fala, lavar as mãos. Por quê? Porque não dá praticamente trabalho. Por isso que o fariseu, quando o convidou para a casa dele, disse, olha, você é impuro porque você não está, não lavou as mãos. Aí ele convida o fariseu para a reflexão. E ele fala, quem fez o exterior também não fez o interior? Então ele faz a reflexão porque é mais difícil a gente parar um tempo para refletir nesse mundo materialista, nesse mundo moderno, onde estamos correndo cada vez mais para dar subsistência para os nossos filhos, para a nossa família. Então esse convite à reflexão, Jesus ainda faz há mais de dois mil anos, para que quando a gente chega em casa, antes de dormir, faça essa reflexão. Ou seja, o que foi que eu fiz de bom hoje? E o que eu não fiz de bom para o meu irmão? O que é que eu posso fazer para me melhorar? E aí, muitas vezes, nós só fazemos reclamar da vida. Não, não, porque Deus é injusto para mim. Porque ele não está fazendo com que nada dê certo. Primeiramente, porque hoje isso acontece porque o cristão, de antigamente, ele era um e o moderno é outro. Porque antigamente, o cristão batia no peito e dizia assim, Senhor, o que queres de mim? Hoje, quando a gente se levanta, a gente faz a nossa oração mais ou menos assim, Senhor, o que é que tem para mim hoje? Então, as reflexões, elas mudaram através do tempo também. E a gente, como cristão, a gente, como espírita, a gente tem que pensar brevemente nisso e não culpar a providência, porque na providência não há erros. Os erros estão contidos através dos próprios homens, através de nós. Ou seja, a doença, muitas vezes, ela é tão complexa que a gente não deve viver somente através de uma existência. Olha, eu não bebia, eu não fumava, eu não cometi nenhum vício e agora eu adoeci. Mas só que a gente não vai estudar somente uma única existência. E nas outras existências, será que você cuidou bem do seu corpo material? Será que você preservou ele contra determinados vícios? Hoje, nós encontramos pessoas que não bebem, não fumam, não têm nenhum tipo de vício e têm gastrite. E numa mesa médium que foi solicitado para ele, e nós observamos que em uma determinada existência ele tinha ingerido um ácido sulfúrico. Então, todo o perispírito dele e o corpo carnal sofreram com isso. Então, como o perispírito, ele guarda todas as memórias das nossas encarnações, praticamente o que foi que ocorreu? Ficou gravado lá que ainda os danos que ele deveria reparar pelos efeitos danosos que acabou ocorrendo. Então, nós devemos analisar sobre esse ponto de evolução, buscando cada vez mais encontrar as respostas no processo reencarnatório, que é uma benção de Deus, para quê? Para que a gente possa tentar corrigir os erros que a gente cometeu em outras existências. Então, Deus estende a sua mão através da própria misericórdia divina, fazendo com que reparemos aquilo que nós fizemos contra nós mesmos. As pessoas pensam que nós fazemos mal a elas, mas, primeiramente, nós fazemos a nós. Porque aquela pessoa, às vezes, que ofendemos, ela tem uma proteção muito grande e não se sente ofendido com aquela ofensa que realizamos a ela. E, quando nós ofendemos, nós estamos doentes. Por que nós estamos doentes? Por conta da nossa carga vibracional, que está muito baixa. Então, muitas vezes, ofendemos para ficar por cima. Ofendemos para dizer que somos superiores. E Chico Xavier disse que, praticamente, não precisamos ofender ninguém para nos tornarmos maiores. E, muitas vezes, esquecemos do diálogo. Esquecemos de compreender aquilo que os nossos irmãos têm para nos dizer. E, muitas vezes, nós já vamos ofendendo sem saber o que ele tem para nos dizer. Criando, cada vez mais, os mecanismos do ego. Onde eu sou superior e as outras pessoas são inferiores. Então, esse convite à reflexão que Jesus nos fala, por isso que ele é considerado um dos maiores psicólogos que já existiu no mundo, é fazer com que a gente, realmente, busque a cura das nossas doenças. Que tenha resposta para os nossos questionamentos. Para que fazemos com que os medos, eles sejam menores, ou sejam estirpados dentro de nós. Que as dúvidas, elas deixem de existir e dando lugar à fé. Como falava na própria oração da paz, sugerida por nosso irmão Francisco de Assis. que ele nos fala que as atividades mausãs, como ódio, a falta de fé, possam ser substituídas por formas sãs, através do amor, através da esperança. Fazendo com que o apelo do pai faça-nos instrumento da paz dele. Então, é um louvor que ele faz primeiro na oração, pedindo que ele seja um instrumento do nosso Criador. E que, praticamente, muitas vezes, nós ficamos somente felizes quando temos o que há de material na nossa carteira. Quando falta dinheiro na nossa carteira, muitas vezes nós ficamos chateados, ficamos aborrecidos. E só estamos felizes, muitas vezes, com o que nós temos no nosso bolso. Ficamos felizes, muitas vezes, quando olhamos a nossa conta bancária e realmente temos um saldo positivo. Mas, quando fazemos a reflexão, novamente, o que nós vamos observar? Que o verdadeiro cristão, muitas vezes, não é dar o que sobra, mas, muitas vezes, é dar o que vai fazer falta. Porque isso é um exemplo de abnegação. E de um exemplo de desprendimento. O próprio desprendimento, ele vai ocorrer como? Quando eu vou me exercitando perante a vida. Porque o desprendimento, juntamente com a caridade, são as formas de lutar contra mim mesmo. De lutar contra as chagas do espírito, que é tanto o egoísmo, como também o próprio orgulho. E, quando nós lutamos contra isso, nós estamos buscando a nossa reflexão, nós estamos buscando a nossa evolução, nós estamos buscando seres pessoas melhores, seres pessoas mais compreensivas, benevolentes, indulgentes, sem ficar reparando tanto no outro e olhando mais para dentro de nós. Para fazer com que os ensinamentos de Jesus sejam colocados em prática. Tem um amigo meu que fala que ele não é um espírita praticante. Eu falei para ele, mas, meu irmão, se o bom do espiritismo, se a filosofia, a metodologia espírita é você ser praticante, como é que você disse que é um espírita não praticante? Então, eu trouxe essa reflexão para ele. Aí ele falou assim, não, mas não tem um católico não protestante ou não praticante? Então, eu sou um espírita não praticante. Eu disse, mas a essência da doutrina espírita é você praticar. Não é você praticamente somente ter o conhecimento. É você colocar em prática aquilo que você está aprendendo. É por isso que, muitas vezes, nós nos tornamos orgulhosos dentro da doutrina espírita, porque nós sabemos, pensamos que sabemos demais. Não já sei de tudo. Aí, chegam as mensagens para nós, que trabalhamos na média unidade, os nossos irmãos falando. Olha, fala para os nossos irmãos espíritas, que eles estão dando muito trabalho no desencarno. A gente, quando vai socorrer, diz, não, eu já sei de tudo, pode ir embora. Eu estou só esperando aqui o meu mentor chegar. Eu disse, mas, meu irmão, você já está aqui há 15 dias. Onde é que está o seu mentor? Não é porque ele habita as altas esferas do universo. Não é por isso que ele está demorando bastante. Eu vou aguardar ele aqui. Aí, passa 15 dias, um mês, três meses, até que ele vê que realmente está necessitando de ajuda e faz realmente a prece e é socorrido. E é por isso que nós observamos muita gente falando, olha, não vá para o JEP, porque lá no JEP só tem estudo. Eu não quero estudar, eu quero ficar curado. Eu vou para o João Berbel, que quando eu chegar lá, ele vai me curar. E realmente cura. Se você tiver fé, ele cura. Agora, qual é o grande problema? Que se você não tiver conhecimento e não mudar o comportamento, volta tudo de novo. Volta tudo de novo. É por isso que quando a gente está lá no João Berbel ajudando ele, tem uma fila de gente, aí quando a gente chega no hotel tem cinco pessoas. Cinco, seis pessoas, porque as pessoas não querem estudar. Porque o estudo é que vai fazer você refletir a se tornar uma pessoa melhor. E quando você se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa protegida, o obsessor não quer ficar perto de vocês, não, pessoal. O obsessor não quer ficar perto de pessoas boas, não. Quer dizer, ele quer até ficar porque ele tem inveja. Às vezes ele quer desviar as pessoas. Mas ele sabendo que você tem proteção, isso não, agora eu vou atrás de outro. Porque isso daqui não dá mais para mim fazer nada contra ele, não. E, na verdade, a gente tem um modo de dizer que tudo é obsessão. Não, eu estou triste porque tem um obsessor. E, às vezes, a gente tem que fazer uma reflexão também pelo seguinte fato, porque, às vezes, é você que está obsediando o seu obsessor. Às vezes, o coitado fica chateado com você. Isso, rapaz, tudo é culpa minha. Ele não dá nem tempo de deixar eu obsidiar ele e já está colocando culpa em mim. Às vezes, você chega lá, tem mais de 15 espíritos obsidiando ele e o coitado está lá. Ou seja, ele está dizendo que a culpa é minha. A culpa não é minha, a culpa é dele, porque ele está realizando essas atitudes mentais. E o coitado lá está recebendo a culpa, sem estar fazendo nada. Não é isso? Então, é mudar o que nós pensamos. É mudar a nossa reflexão. É mudar praticamente a nossa forma de agir perante a tudo na vida, principalmente no trânsito. Eu acho que uma pessoa que dirige hoje no trânsito de Fortaleza e não se estressar, essa pessoa já está muito bem encaminhada para o nosso lar. Porque hoje a gente sabe que praticamente é difícil você andar no trânsito de Fortaleza sem se estressar. e uma vez eu estava vendo uma palestra de um de nossos palestrantes aqui na casa e ele falou que estava no trânsito, já estava irritado porque tinha que chegar cedo no trabalho e não estava chegando no trânsito, não estava permitindo. E um rapaz pegou e bateu no carro dele. Aí ele começou a rezar, começou a pedir a Deus força porque já estava irritado, já estava para explodir. Aí ele disse, não, não vou sair daqui porque eu sou palestrante e se eu der mau exemplo, muitas pessoas aqui podem saber que eu estou fazendo algo de errado, então eu tenho que dar exemplo, vou ficar aqui. Aí parece que o rapaz ia tirar o carro, bateu de novo sem querer no carro dele. Aí ele pegou e saiu, agora eu vou sair. Aí ele olhou para a pessoa, a pessoa já estava correndo para o outro lado, ele disse, meu irmão, vá com Deus. Aí disse, fulano, que Deus fique com você também. Ou seja, ele conhecia o próprio palestrante. Se ele tivesse feito alguma coisa, ele não ia passar no teste e as palavras que ele estava falando aqui não iam valer de nada. Porque o que nós encontramos é isso. Às vezes a gente vem para cá, fala muito bonito, as pessoas, rapaz, você fala muito bonito. Você encanta as multidões, mas o que vai encantar realmente as multidões é o nosso exemplo. É como o próprio Francisco de Assis falava, o que encaminha boa parte da humanidade não é as palavras, são os exemplos. E o que cobre a multidão dos nossos pecados é o amor. É por isso que muitas vezes, quando eu estou dirigindo, eu fico prestando isso. Não, eu sou palestrante, eu passo uma mensagem interessante para as pessoas que vêm assistir, então eu tenho que ficar me policiando, tenho que ficar me vigiando cada vez mais. Aí eu fui, eu parei, perto de uma vaga, um dia desse no supermercado, e pegou um pouquinho da vaga do idoso. Eu disse, agora eu vou tirar o carro, porque eu sou palestrante, alguém pode me ver aqui, e dizer que eu não estou seguindo aquilo que eu estou fazendo. Então, vou me policiar, vou fazer isso. E aqui é quando a gente encontra algumas pessoas que fazem isso com a gente, ficam pregando peças, me veem, aí dizem, você é palestrante lá do Paulo Estevam, legal, bacana. Eu queria saber se você é assim mesmo. Diz, meu filho, vá comer o mesmo sal, vá conviver para você ver o que é que você leva. Porque a convivência é que a gente sabe, praticamente, quem é a pessoa. E praticamente, as pessoas nos conhecem, quando convivem mais com a gente, porque nós temos a nossa persona, que a nossa persona, é a nossa máscara, porque máscara vem de persona. muitas vezes nós vivenciamos, vivemos através de escondidas das nossas máscaras. Às vezes a gente vê pessoas aqui chateadas, com raiva, a gente diz assim, meu irmão, como é que você está? Eu estou ótimo. Eu estou em transe. Mas por dentro, só Deus sabe como é que ele está. Ou seja, se revestiu por conta da máscara. E muitas vezes, porque a nossa família, é que, muitas vezes, nos critica. porque eles convivem com a gente todos os dias e sabem das nossas imperfeições. Sabem das nossas imperfeições. E praticamente, nós temos as nossas imperfeições. Agora, não podemos deixar de viver, porque somos imperfeitos. As pessoas falam, eu não erro. Erra, meu filho. Você erra todo dia. Não tem ninguém perfeito nesse mundo. Aí, porque busca a perfeição, adoece. Porque, de ser perfeito, ninguém é perfeito. Somente quem foi perfeito, quem andou aqui entre nós foi Jesus. Tanto é que tem lá na questão do livro dos Espíritos, que fala quem foi o maior ser, que serve de exemplo para nós, que pisou aqui a terra. E os Espíritos respondem à resposta de Kardec, dizendo que quem é guia e serve de modelo para todos nós, e o ser mais perfeito, quem andou aqui entre nós, foi Jesus. Não é somente ele. E ele tinha a perfeição, e ele não condenava as pessoas. É por isso que as pessoas se rodeavam até ele, se enchiam de pessoas atrás dele, porque ele não condenava. Ele explicava, através de histórias da época, da própria cultura, israelita, da cultura judéia, falando praticamente o que ocorria através do pastor, através das ovelhas, porque era, a maioria trabalhava nessa época com essa mão de obra. E as pessoas gostavam do que ele falava, porque sentiam a energia em manar nos corações. E Jesus não afastava as pessoas porque ele não julgava. Tanto é, no caso da mulher adúltera, ele fala, quem está aqui para te condenar? Se não tem ninguém, então quem sou eu para te condenar? Vai e não peques mais. E ele fala isso sabendo de quê? Sabendo que nós vamos pecar várias vezes, mesmo assim, está pronto a nos amparar. Por quê, pessoal? Jesus quer ajudar cada um de nós. Os obstáculos não estão nele, os obstáculos estão em nós. Nós é que criamos os próprios obstáculos. Não porque eu sou imperfeito, não porque eu não sou merecedor. Jesus me deu tanto como eu não sou merecedor, mas você é, se você tem, porque você é merecedor. Você está merecendo. Se você não fizer por onde, é que você pode, um dia, perder aquilo que você conquistou. Então, você é merecedor. As pessoas falam, não, eu não pedi para nascer. Pediu. Se você não pedir, você não estava aqui. Você pediu para nascer. Olha que quando a gente vai encarnar nos dias de hoje, a briga é grande. E as pessoas vão pulando em cima do outro. Não, eu quero ir primeiro. Sou eu, praticamente, que quero ir. E quando chega aqui, diz assim, não, não pedi para nascer. Pediu, meu irmão. Lá você brigou para nascer logo, para reparar aquilo que você fez. Aí, quando chegamos aqui, entramos nesse corpo denso, muitas vezes esquecemos aquilo que planejamos para o nosso bem, para a nossa evolução e para o bem do próximo. Se bem que as pessoas hoje, quando estão encarnadas, às vezes não querem desencarnar porque com medo também não é só da morte, é com medo de tomar a água fluidificada. Porque tudo lá é água fluidificada. O almoço é água fluidificada. O jantar é água fluidificada. E aqui, praticamente, nós temos a alimentação melhor. Quando chegar lá, sentir falta praticamente de tudo aquilo. tem muitas pessoas que falam, dizem, olha, André Luiz estava tomando água fluidificada. Ainda tem um porém, eu falando para esse meu irmão. Eu falei assim, e tem um porém. E ele trabalhando no umbral, o que é que vai ocorrer? Ele vai tomar uma água mais potente para ele suportar a densidade do umbral. É a água mais reforçada. Ainda tem esse porém também. E você trabalhando no umbral, ainda você ganha bônus horas. Os bônus horas são redobrados. E as pessoas ainda ficam com medo de ir para o umbral. Não tem medo de ir para o umbral, não. Umbral, praticamente, é uma extensão da nossa vida. Que lá a gente só vai ver que a gente coincida. A gente vai ver nossos familiares, nossos amigos. Às vezes a gente vai encontrar aquela pessoa que a gente não gostava tanto, quando se deu bem aqui, e vai dizer assim, olha, eu não sabia que vinha para cá, mas você tinha certeza. E que geralmente as pessoas dizem que é pobre da sogra. E como se tivesse genro e nora que fossem também pessoas boas. Porque nós sabemos que tem genro e nora que, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. Então, muitas vezes, a gente fica dizendo que o outro é difícil. Mas não é o outro que é difícil. O meu irmão, ele estava falando uma vez, até eu contei isso para vocês, que ele estava dizendo que a sogra dele era muito ruim porque ele chegava lá e fazia tudo. Não deixava a esposa dele fazer nada. Isso meu amigo pôs e mande ela lá para casa. Ele falando assim, olha, ela lava até minhas cuecas. Para que uma prova de amor melhor do que essa, meu amigo? Porque tem pessoa que tem nojo de lavar cueca de homem. Isso é uma prova de amor. Não, mas eu queria que a minha esposa fizesse. Mas, meu amigo, não é ela que tem que fazer por você, é você que tem que fazer por ela. Porque, muitas vezes, a gente espera que o outro nos ame e esquecemos de amar a outra pessoa. Porque nós sempre estamos querendo trocar. Não, eu te dei agora, agora você vai ter que me dar de volta. Eu te dei um presente. Foi até engraçado isso, não sei se vocês viram, foi um caso cômico de uma briga de namorado que teve porque o rapaz não gostou de ter recebido o presente da namorada. Porque parece que ele deu um presente, cara, e ela deu, parece que tinha um sabonete para ele. E teve uma briga enorme em relação a isso. Por quê? Porque, muitas vezes, nós estamos mais preocupados com as questões materiais. é claro que o presente, ele representa também um dos amores. Porque, quando eu dou um presente para a pessoa, eu estou materializando aquilo que eu estava pensando nela, ou nele, que eu comprei, disse, olha, eu estava pensando em você, está aqui isso para você. Mas, não necessariamente, seja, praticamente, o amor mais plausível que a gente venha a cultivar no nosso meio. Porque, tudo hoje está ligado à questão do comércio. Eu só amo quando eu dou alguma coisa e sou somado se tem aquilo realmente de troca que eu dei. Então, sempre eu quero uma coisa melhor. Se eu dei uma coisa, já é pensando em uma coisa melhor. E o próprio evangelho fala o quê? Que o verdadeiro egoísta é aquela pessoa que sempre fica observando os lucros que ele vai tirar decorrente de uma ação generosa. Então, essas são as ações que fazem com que também venhamos a adoecer. Então, muitas vezes, essas atitudes fazem com que fiquemos ansiosos, deprimidos, fiquemos tristes, ficamos dizendo que somos coitados, porque nós adoramos se fazer de coitadinho. A pessoa chega assim, olha, bichinho, coitado. E ele só quer receber isso. Mas a pessoa só diz isso porque não tem outra coisa para falar. Ela vai embora e você fica lá com todo o seu lixo existencial próximo a você. Dizendo, olha, eu fui ofendido, não deu certo. Se você foi ofendido, não ofenda. se não deu certo, faça por onde dá certo. Porque o próprio Bezerra de Menezes, ele nos fala que a experiência de vida, ela não deve ser ligada às questões de reclamações. Você não deve reclamar ou buscar pontos negativos da vida, porque a experiência, ela está ligada a erros e acertos. E como é que eu evoluo? Eu evoluo mais praticando mais bem do que mal. Quando eu pratico mais bem do que mal, estou no caminho da própria evolução. É o que o Chico falava, olha, eu erro, mas os meus acertos é que tem que ser maior do que os meus erros. E tendo essa possibilidade de erro e de acerto, é que a gente vai fazer esse exame na nossa consciência para que a gente não busque mais ser pessoas cada vez mais mesquinhas, avarentas. Pessoas que buscam somente se dar bem na vida e esquecem do outro. Porque não é querendo apagar a luz do outro que vai me fazer feliz. Porque o outro, ele tem o quê? Ele é uma célula divina igual a mim. E o outro, ele tem as suas potencialidades. E todos nós, quando encontramos as nossas potencialidades, nós podemos crescer na vida. Nós podemos nos tornar pessoas cada vez mais dignas, mais honestas. Que, infelizmente, esses são os valores que estão se perdendo na atualidade. hoje a pessoa olha como você é bom, como se bom fosse ligado à questão de ser besta. Ser bom parece que, nesse mundo que nós vivemos, não coloca ninguém para frente. Você tem que ser, praticamente, fazer tudo ao contrário para se dar bem na vida. E eu falo que não é praticamente isso. Se você está no caminho do bem, você encontra dificuldades, você está no caminho errado, vai encontrar mais dificuldades ainda. Pode ter certeza. E com isso, nós vamos encontrar muitos desvios de pessoas procurando o sentido na vida nas diversões, no álcool, no sexo, no ócio. Não, já trabalhei muito, agora não vou fazer nada. Eu lendo o Horaí Vijá, ele fala, não admita pelo menos uma hora de descanso por dia. Ou seja, porque ele fala que até mesmo quando estamos dormindo, nós estamos trabalhando. Então, nós viemos para esse mundo, o quê? Somente como de passagem. Viemos realmente tirar férias, porque aqui é a nossa morada temporária. a nossa morada, ela está praticamente ligada ao plano espiritual. E é por isso que Emmanuel nos fala que quando desencarnamos, não vamos nem para o umbral e nem para o plano espiritual, como o nosso lar, de uma hora para a outra. Somente 30% vão ou para o umbral ou para o plano espiritual. Mas 70% fica aqui apegado às coisas da Terra. Eu não sei se vocês já observaram, pessoas que sonham com entes falecidos, não, eu vou ficar aqui porque aqui é melhor. Eu tinha um amigo que ele disse que a mãe dele desencarnou e disse para ele em sonho que ia ficar na Terra durante 10 anos, que depois ia procurar um lugar melhor para ir. Mas por que ela quer ficar? Por conta do apego. Porque sente saudade dos filhos. Porque não se desprendeu dos laços que tem na Terra. Isso fica difícil, a gente logo tem que se desprender começando hoje. Porque muitas vezes a gente vai dizer não, a minha felicidade é amanhã e o amanhã nunca chega. Aí quando morremos não aproveitei nada da minha vida. Eu não fiz nada da minha vida. Eu trabalhei muito para quê? Eu acumulei riqueza para quê? Se eu não fiquei perto da minha família, não fiquei perto dos meus filhos, da minha esposa, e quando o próprio André Luiz chegou no umbral, ele não era pessoa que praticamente ficasse muito tempo com a família. E ele começou a sentir falta da família, começou a sentir falta dos filhos e começou a sentir falta também do bem que ele poderia ter feito e não fez. então o momento de ser feliz é agora. O que o Mestre Jesus nos fala é praticamente aquilo, que ele fala que para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de hoje se encarregará do hoje. E o amanhã praticamente é incerto demais para os nossos passos. A gente planeja a nossa vida como se a gente fosse detentor da própria vida e a gente não é. A nossa vida é ligada a Deus. No momento que ele não achar oportuno, que a gente não fique mais aqui, a gente vai. A gente vai. Agora, também, eu não estou querendo dizer que cada um de nós tem um dia certo para desencarnar. Eu não acredito nisso. Eu acredito, praticamente, que há, que há através do seu livre-arbítrio, que pode te levar a determinado acontecimento. Ou seja, se você correu muito de carro, isso pode acontecer uma fatalidade, você pode perder o controle, capotar e desencarnar dessa forma. Eu não acredito que haja um dia fixo para você não ser, nasceu aqui e vai morrer naquele dia. Praticamente, eu não acredito nisso. Eu acho que isso era acreditar no processo de predestinação. Você já é predestinado a isso. Eu acredito que, através das nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio e através do planejamento reencarnatório, a gente pode ter, pode até mudar determinadas coisas. Como, por exemplo, você fazendo o bem, disse, olha, eu queria vir aqui para diminuir os meus débitos para ter um câncer. Aí, o que é que eles observam? Observam que você fez o bem, observam que você foi uma pessoa que trabalhou para o bem dos seus semelhantes, trabalhou para a sua evolução. Aí, eles vão analisar. Pega lá, vamos ver aqui a carta do nosso irmão. Aí, vamos ver aqui, rapaz, ele trabalhou muito. Não precisa passar por isso agora, não. Ele não vai ter câncer agora, vamos deixar de trabalhar mais um pouquinho, que ele está indo bem. Muitas vezes, acontece isso no plano espiritual. Muitas vezes, a pessoa pede uma coisa e muitas vezes é desfeita, dependendo do que você está fazendo aqui na Terra, dependendo da sua conduta espírita, dependendo da sua conduta enquanto cristão, tudo pode mudar, nada é determinado. Você fez o planejamento, você vai seguir a risca. Divaldo fala que muitos fizeram o planejamento reencarnatório e quando chegou aqui desviaram o planejamento que fizeram. Então, muitas pessoas não seguem a risca aquilo que planejou. mudaram praticamente o sentido, porque quando nós viemos para o cu, para esse plano e chegamos a esse corpo, nós fomos seduzidos por muitas paixões. E cabe, mais uma vez, a nossa reforma íntima em saber o que realmente me convém. É como disse Paulo de Tarso, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E com isso nós nos tornamos seres cada vez mais insaciáveis. Muitas vezes queremos comprar uma bicicleta, quando compramos a bicicleta e queremos comprar uma moto, depois da moto queremos comprar um carro, quando compramos o carro vamos comprar um limousine, quando compramos a limousine compramos também um helicóptero, e se não, estou cansado do helicóptero, agora vou comprar agora um super sonho. Ou seja, porque nós somos seres insaciáveis, nós pensamos cada vez mais em ter e esquecemos realmente do ser. Às vezes nós somos compreendidos pela roupa que vestimos, pelo carro que nós temos, e muitas vezes não somos compreendidos pelo que somos. Muitas vezes não somos compreendidos como os cristãos, como se os cristãos eles fossem praticamente o quê? Hoje, eles fossem como antigamente, eles eram considerados como covardes porque não reagiam, porque Jesus ele ensinou isso, ele ensinou a gente não reagir, ele ensinou a gente não pagar o mal com o mal, e sim pagar o mal com o bem, e também pagar com a própria justiça. Jesus ele nos ensinou que através da ideia altruísta nós podemos evoluir cada vez mais, nos tornamos pessoas melhores, nos tornamos pessoas mais saudáveis, nos tornamos pessoas hábeis de tentar cada vez mais construir um mundo melhor, e vamos somente construir através de quê? Da própria ação, do evangelho. E eu acredito que o mundo hoje ele só será um mundo feliz quando o evangelho de Jesus for praticado em todas as nações. Quando ele for praticado e almejado em todas as nações, aí nós vamos encontrar praticamente a paz, nós vamos encontrar o amor, que tanto às vezes buscamos. Aí as pessoas falam, não, mas a gente tem que colocar o melhor presidente no Brasil, mas não é somente uma pessoa que vai melhorar o nosso país, quem vai melhorar o país somos todos nós, porque cada um tem que fazer a sua parte, não é uma pessoa que vai mudar a concepção de 200 milhões de brasileiros. E é interessante aqui, pessoal, só um momento, só tomar um pouquinho de água. É interessante aqui que a gente vê também muitas guerras religiosas pelo mundo. Nós vemos os muçulmanos com os xiitas, aquela briga toda que a TV nos mostra, os atentados terroristas, e quando chega aqui no Brasil, a gente vê muitas pessoas de credos diferentes, às vezes dando as mãos. Eu me lembro de uma reportagem que teve aqui no Brasil de uma casa pegando fogo e tinha lá o espírito, o budista, o católico, o evangelho dando as mãos e rezando para que a pessoa fosse realmente salva, para que não acontecesse nada com ela. Enquanto em outros países, as brigas religiosas estão cada vez maiores, porque dizem que a melhor religião é aquela. a melhor religião é a minha. E Kardec fala o seguinte, que a religião que não melhora o homem não atinge o seu objetivo. Então, qual é a função da religião? É nos melhorarmos, é nos tornarmos pessoas melhores, cidadãos melhores perante o mundo. Que a gente tem que aprender ainda muitas coisas, porque ainda a humanidade está engatinhando. A humanidade ainda, ela evoluiu em um processo tecnológico enorme, mas em relação à parte moral, ainda estamos engatinhando ainda. estamos aprendendo ainda a lidar com o leão que tem dentro de nós. É por isso que os antigos cristãos, o que é que eles fizeram? Eles iam em direção ao próprio leão. E ainda hoje nós estamos correndo desse leão, porque eles foram correndo em direção àquele leão, que era jogado lá nos circos de Roma, porque eles sabiam que quando fossem devorados, o corpo material, eles estariam próximos a Jesus Cristo. eles estariam no aconchego do nosso mestre maior. E hoje, praticamente, nós ainda temos ainda cada vez mais um medo de morrer, um medo do nosso desencarne. E criamos, desculpa, não quero morrer agora porque eu tenho que ver meu filho se formar. Não, não quero morrer agora porque eu quero ver meus netos crescerem. Não, não quero morrer agora porque tem ainda meus bisnetos. A minha avó, ela tem 90 anos, ela disse que não quer morrer agora não, disse que ainda estou muito nova. Ainda tenho muita coisa para viver ainda, meu filho. Mas por que, Porque eu já vi os meus bisnetos, agora eu quero ver meu tetraneto. Isso, isso é coisa do passado, hoje a senhora vê do além. No plano espiritual, a senhora dá para ver eles, dá para acompanhar eles direitinho. E é bom que ninguém vai dar trabalho para a senhora. Ninguém vai ficar puxando a roupa da senhora, ninguém vai dar trabalho, a senhora não vai poder se levantar porque a senhora tem problema de coluna. E está tudo, e vai ficar tudo bem. Então, precisa esperar aqui, porque eu falei isso para elas, porque isso gera o próprio apego. A gente fica querendo encontrar desculpas para a gente não ir agora. Mas, na verdade, a gente tem que trabalhar para que, quando a gente for, a gente não sinta tanta dificuldade para desencarnar. E, praticamente, nós vamos fazer isso através, como eu falei para vocês, da reflexão e da prática. Porque, muitas vezes, as pessoas chegam no próprio centro e começam a falar muito bonito, como eu falei para vocês durante a nossa palestra. E aconteceu um fato interessante que o João Berbel nos falou da última vez que ele estava aqui, que um senhor estava na porta de um supermercado estendendo a mão e vinha um rapaz que ia diretamente para o centro espírita e via o senhor estendendo a mão e passou direto. E foi até a próxima esquina comprar cigarro. Aí chegou no centro espírita. Quando chegou lá, teve a comunicação, começou os trabalhos e tudo. na última comunicação ele disse, olha, a gente tinha colocado um senhor que estava passando fome porque a gente tinha certeza que vinha um homem de bem, que, na verdade, era um homem de bem, que ia doar alguma coisa para aquele senhor para ele comer. Na verdade, ele foi comprar algo que era destruir ele, que era o cigarro. Então, essa foi a comunicação. E ele disse assim, olha, você falou tão bonito, tão bonito, que não tinha ninguém aqui nessa sala que falasse tão bonito como você. mas, meu irmão, o que você tem que fazer também é agir, é colocar em prática tudo isso. Depois terminou a comunicação, ele pegou e rasgou a carteira de cigarro. Rasgou a carteira de cigarro, nunca mais fumou, pelo menos se viu para isso, e também toda vez que ele encontrava alguém que estendia a mão, ele ajudava. Na dúvida, antes de pegar nota aqui, meu irmão, lá na paz. Então, praticamente, às vezes acontece isso. às vezes nós observamos na casa espírita que aqui, em determinados lugares, há também formas de tratamentos diferentes. Às vezes tem uma pessoa menos favorecida que às vezes a gente dá distância, mas quando vemos um médico, um advogado, um promotor, nós vamos abraçar. Oh, meu irmão, quanto tempo, a tua presença aqui é imprescindível, para onde você estava. E a gente vê, isso é notório na casa espírita. A gente tem que abraçar cada um, independente do que aquela pessoa é, porque quando a gente desencarnar, lá não vai ter carta de aceite, não. Lá a pessoa vai dizer, não, eu era amigo do presidente. Lá, na verdade, não tem as suas amizades. Lá o que vale é somente a sua bagagem espiritual, aquilo que você realmente foi para realizar. A sua tarefa, a sua tarefa no lar, a sua tarefa como profissional, a sua missão perante a humanidade. Porque muitas vezes a gente pensa que viemos para cá com uma missão igual do Chico Xavier, do Divaldo Franco, mas a missão que nós viemos para cá, muitas vezes, é para atender o necessário. É ser um melhor pai, é ser um melhor filho, é ser o melhor profissional, para que podemos atender as necessidades dos nossos irmãos. É essa a missão. E praticamente, muitos santos falaram isso, e se você, muitos santos que são considerados espíritos superiores, falaram, se você não pode alimentar muitas pessoas, pelo menos, desde comer a uma pessoa, que você já está fazendo o bem. E hoje nós observamos nos livros também, que pessoas que alimentaram, quando chegavam no plano espiritual, uma criancinha chamou, identificou aquela pessoa que fez o bem a ela e chamou ele de pai. Põe um pequeno pedaço de pão que ele deu. E que muitas vezes, o anjo da caridade chega até a nossa casa e nós não atendemos. Dizendo, não, procure outra pessoa. Que é uma coisa bem interessante, que as pessoas utilizam as outras para fazer a caridade. Oh, eu não posso fazer, não, procura fulano de tal, procura as vítimas. Oh, tem aquela pessoa que ajuda, vai lá no centro do Paulo de Estreve, procura fulano de tal, que ele vai ajudar o teu caso. Aí, quando chega aqui, diz, meu filho, uma pessoa de bom coração mandou até aqui. Isso, meu filho, se ele fosse bom coração era para te ajudar, não era para mandar até aqui, não. Ou seja, sempre mandam para as mesmas vítimas. E é interessante que o próprio Divaldo falou isso. Ele falou que as pessoas chegavam lá onde ele tinha, onde ele tem a mansão do caminho, e chegavam, pai, quem pode me ajudar? Não, procure o Divaldo. O outro, não, procure o Divaldo. Aí, Divaldo ficava chateado, que chegavam e diziam que eram pessoas de bom coração. Ou seja, são pessoas de bons sentimentos, que querem ajudar, muitas vezes não sabem como, transferem para as suas vítimas, para que eles possam ajudar. E quando essas pessoas ajudam, aí sim, são pessoas de bom coração. A pessoa que indica é uma pessoa de bom sentimento, e aquela pessoa que ajuda é uma pessoa nutrida de bom coração. Porque o importante, praticamente, vai ser, como nós falamos, é a ação do dia a dia. E é interessante também que nós observamos que o nível de doença no mundo está aumentando. Hoje, nós observamos que a Organização Mundial de Saúde fala que a pior doença que atinge muitos brasileiros é o estresse. O estresse, ele causa ansiedade, ele causa, aumenta os níveis de depressão, aumenta os níveis de tristeza, aumenta problemas ligados ao humor, muitas vezes, vamos ficar irritados, vamos ficar chateados, vamos ficar irados. e quando nós temos ódio, ira, rancor, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o nosso corpo, ele vai produzir substâncias que vão fazer com que o batimento cardíaco, ele aumente, a nossa pressão aumente, os índices de glicemia também aumentem, e nesse sentimento, nós podemos ter um AVC ou até mesmo ter um ataque cardíaco por conta dessa ação do nosso dia a dia. E é por isso que é interessante que a gente faça também atividade física, que a gente beba água, que a gente tenha uma boa alimentação, que a gente venha nutrir bons sentimentos, que a gente venha escutar uma boa música, que a gente medite e esqueça um pouco desse mundo turbulento, que a gente esqueça dos problemas ligados a determinadas pessoas. Uma coisa que aconteceu comigo há pouco tempo, há um mês atrás, eu não estava gostando da forma como os meus amigos de trabalho estavam me tratando. E eu estava vibrando na mesma energia que eles. O que foi que eu resolvi fazer? disse, não, agora eu vou fazer uma prece para eles, pedindo Jesus para colocar no coração deles amor. Meus irmãos, só bastou um dia que eu rezasse, quando eu cheguei lá e olhei para cada um deles, o meu coração vibrou através de misericórdia por cada um deles. Como se Jesus quisesse me mostrar que era para eu ter paciência com os meus irmãos. E que muitas vezes a gente só olha para o outro e vê que quando o outro nos atinge, na verdade, ele não precisa de crítica. ele precisa de que muitas vezes a gente chegue lá e diga, meu irmão, como é que você está? Mesmo que a pessoa diga que não está bem, que não quer conversa, mas pelo menos faça o seu dever como cristão. Como é que você está? Está tudo bem com você? Muitas vezes eu dou bom dia para todo mundo. Muitas vezes tem pessoa que diz assim, o que é que tem de bom? Isso é para você, não está bom, mas para mim está ótimo. Eu vou tentar mostrar para ele que o dia está bom para ele? Não está. Eu não vou perder meu tempo. Se o dia não está bom para ele, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer meu trabalho e fazer uma vibração para ele para que o dia dele se torne melhor. Está certo? Então são essas pequenas ações que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Não precisa ser muitas coisas. Às vezes mudar a sintonia, a gente vai criar um campo vibracional melhor. Porque muitas vezes a gente vai se fazer de coitado, de vítima, e nós não somos vítimas, nós não somos coitados. Ah, porque eu estou sofrendo pressão no trabalho. E em vidas anteriores? Ou nessa vida? Será que você não está oprimindo alguém? Porque muitas vezes a gente fala e nem se toca que às vezes está machucando alguém. está maltratando alguém naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está conversando. Porque muitas vezes é preferível eu dizer que eu sou perfeito. É preferível eu dizer que está tudo bem comigo mesmo. E na verdade não está. Quantas vezes a gente vai falar coisas pensando que não magoou ninguém e acabou magoando. Então é por isso que a gente tem que vigiar e orar. Vigiar e orar todos os dias. Eu fui dizer isso para minha esposa, a gente faz sempre o Evangelho, ela pensou que vigiar e orar era vigiar o marido. Aí começou a me vigiar por todos os dias. Colocou até chip no meu celular sem eu saber. Então ela sabia para onde eu estava indo para tudo que é canto. Eu falei, olha, meu amor, é vigiar é vigiar os pensamentos, e não o esposo. Então não vamos. Praticamente, aí a gente estava discutindo e tudo, algumas coisas do Evangelho, e ela perguntou, quando é que eu sei que a gente está desencarnado, quando a gente vai desencarnar? Olha, eu falei para ela, eu me sinto aqui em casa como se já estivesse desencarnado. Porque o desencarnado, ele chega para as pessoas, falam, e as pessoas praticamente não falam nada. E eu estou, da mesma forma que eu falo com vocês, e vocês não dão bola para mim, então eu acho que eu estou desencarnado. Então respondam aquilo que a gente fala, porque senão a gente vai acabar como desencarnado no próprio lar. E praticamente, a gente vai conversando, muitas vezes, que é interessante que se tenha o Evangelho no lar, que tenha essas discussões, para que o ambiente do nosso lar melhore. Porque quando vem, às vezes, espíritos para a nossa casa, às vezes ele toma um choque. Por quê? Porque a nossa casa é protegida através de um campo magnético. E praticamente, também, no nosso lar, a oração, ela está perdendo cada vez mais o espaço para as novelas, para as futilidades do dia a dia. Principalmente, através dos jogos, que as pessoas gostam, gostam de assistir filmes e esquecem de orar. Esquecem de chamar os filhos para rezar ou ensinarem os filhos a se comportar nesse mundo. Porque se o filho não te respeita, muitas vezes, é pelo próprio reflexo da educação dele. Hoje, o que está acontecendo? Eu vejo muitos professores reclamando, eu vou para a reunião de pais e mestres, os professores falam, a gente não aguenta mais de educar os filhos, porque isso era a missão de vocês pais. E, na verdade, é. E o que é que ocorre? A gente está colocando os nossos filhos pedindo para o professor educar, mas quem tem que educar é nós. Nós temos que falar, olha, não faça isso, isso é errado. Faça uma oração, seja uma pessoa melhor, ensine os valores morais. E, muitas vezes, as pessoas dizem, olha, ele está fazendo isso, porque você faz isso. E pode ter certeza que, às vezes, as ações ruins que nós fazemos é mais fácil de ser imitado do que as ações boas. É por isso que a gente tem que ficar se vigiando para quê? Para que as nossas ações sejam imitadas pelos nossos filhos. E não precisa, às vezes, falar nada, é só você agir. Se você agir bem, o seu filho vai agir de acordo com os seus atos. Porque os atos, eles vão falar mais do que as palavras. Os atos, eles vão ser o reflexo daquilo que nós vamos praticamente fornecer para os nossos filhos, que é o maior legado que nós podemos deixar a alguém, é o exemplo. O exemplo é que ele vai tomar como a melhor conduta a ser direcionado. Porque, às vezes, você fala, 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 você fala tanto que ele não escuta. Agora, se torna mais fácil quando você fala e age. Porque o filho, muitas vezes, vai dizer, não, faço isso porque o senhor faz. Então, qual é a moral que você está dando para o seu filho? Qual é a educação? Quais são os princípios e os valores que você está passando para ele? Então, por isso que a gente tem que se policiar, tem que se vigiar cada vez mais. Porque, muitas vezes, quando nós não agimos assim, nós vamos fazer com que os nossos filhos se tornem pessoas doentes, existencialmente, pessoas inseguras, pessoas, às vezes, muitas vezes, incapazes de fazer alguma coisa. Por isso que, assim, eu sempre, até os 17 anos, eu dependia dos meus pais. Mas, quando eu completei 18 anos, disse, agora eu vou sair, eu vou viver a minha vida. E saí. E já estou há praticamente 15 anos longe dos meus pais e construir a minha vida, porque se eu estivesse com eles, eles não iam deixar eu crescer. Tanto é que eu enfrentei muitas dificuldades. Eu não sabia andar sozinho, eu tive que aprender a me virar sozinho, tive que fazer muitas coisas, tive que aprender a crescer. Porque, praticamente, hoje, tudo é dado facilmente. E o mundo, pessoal, ele não vai ter pena dos nossos filhos, ele não vai ter... Da mesma forma, ele não teve pena de nós. E, muitas vezes, nós estamos o quê? Não, eu vou fazer tudo para que eu não venha a sofrer. Eu vou levar uma vida, eu vou tentar acertar de todas as suas para não sofrer. Mas isso é errado, porque, quer queira ou quer não, todos nós sofremos. Há várias crenças, há diferentes pensamentos, mas, na dor, todo mundo é igual. A dor é a mesma para o espírito, para o católico, para o budista. Para qualquer tipo de religião, a dor é semelhante. O que vai ser diferente são as nossas ações, porque a evolução, ela é individual, ela não é coletiva. A salvação, como Jesus nos fala, não é uma salvação individual, ou não é uma salvação coletiva, mas, sim, individual. Que a salvação, a gente pode colocar como sinônimo, a própria evolução. Nós nascemos para evoluir, nós nascemos para crescer, nós nascemos para nos desenvolvermos as nossas habilidades, fazer com que aquelas habilidades que nós trabalhamos durante muitas encarnações, sejam aproveitados em favor do outro, seja aproveitado para a própria coletividade humana, seja aproveitado para que as futuras gerações cresçam melhores do que hoje. Hoje, a gente vê que, muitas vezes, essa questão da saúde e da doença está muito interligada, porque hoje nós colocaram na nossa mente que tudo é perigoso. Não, não vou sair de casa porque é perigoso, não vou estar ali porque é perigoso. Então, nós temos hoje a vivência do medo, da insegurança. Não porque matou alguém, isso pode ocorrer comigo. Mas, muitas vezes, o que te leva a determinados casos é a própria maneira como você está pensando. Se você pensa que está inseguro, se você pensa que vai ser assaltado, então você está, o quê? Se desarmando. E, quando você aumenta a sua aura, você está encontrando mais proteção, porque a aura, ela pode se expandir, formar um campo magnético muito amplo que te pode proteger de qualquer coisa. Ou seja, teve exemplos de amigos meus que pensou que o carro iria capotar e ele sentiu uma força magnética no carro que segurou e o carro dele não capotou. E esse meu amigo também falou que pensou que ia bater no carro de outra pessoa, que ia causar um estrago enorme, um acidente muito feio e não aconteceu nada. Porque ele é uma pessoa que tem uma aura muito boa, é uma pessoa nobre, de bons sentimentos. E eu falei para ele, isso não aconteceu porque você tem uma proteção muito grande. E quantos de nós já passamos por determinadas coisas na vida que sobrevivemos? Acidentes, que poderiam ter feito estragos enormes na nossa vida, que poderiam ter desencadeado um desencarno precoce e não ocorreu. Porque todos nós temos as nossas proteções, todos nós temos as formas e os meios de tentar sempre evoluir. Agora cabe a cada um de nós querer. Porque Jesus, ele sempre está próximo de nós. Agora, muitas vezes, é como ele fala, eu quero entrar na sua casa, agora só entro se você permitir. Na casa que ele fala, é o nosso templo, é o templo do Espírito, que é o próprio Espírito e também o próprio corpo. E é interessante que, é bom frisar, que Jesus, além de médico das almas, ele praticamente, basicamente, ele se dizia que nunca curou. Ninguém. O que é que ele falava? Ele disse, Senhor, o Senhor pode, o Senhor quer me curar? Isso eu quero. E, na verdade, o que é que ele falava? Ele não falava que ele curou, ele falou que a tua fé te curou. E hoje nós observamos pessoas, espíritas, católicos e pessoas de outras religiões, através do orgulho de dizer, eu curei. Na verdade, você só foi instrumento para curar aquela pessoa. Você só foi instrumento que foi utilizado para espiritualidade para curar. Na verdade, ninguém cura ninguém. Na verdade, quem se cura somos nós, porque aquela pessoa, ela se sentiu também acolhida para que você pudesse curar, para que você pudesse tocar o coração dela. Então, lembre-se, os médicos e muitos outros profissionais e entidades religiosas não curam ninguém. Todas elas são somente instrumentos, são maneiras com que a espiritualidade utiliza para trazer a verdadeira cura. Mas a verdadeira cura está dentro de nós. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é só dizer para aquele monte, se afaste, que ele se afastará. Porque Jesus, ele já mostrava também que a nossa cura está ligada à questão da água. Quando ele vinha de Jerusalém e passou pelo Poço de Jacó, encontrou uma samaritana, porque vocês sabem que a Samaria passava por dissensões em relação à Judéia, e Jesus vendo aquela mulher e disse, mulher, me dê água. Ele disse, não sei, eu não posso dar porque eu sou mulher e sou samaritana. Aí ele falou, pois eu vou te dar a água que você irá tomar e essa água ela te alimentará pelo resto da sua vida até a vida eterna. Então, a água que ele estava falando era o seu Evangelho. Era a espiritualidade maior que quando nós bebemos da água do Evangelho de Jesus, nós nos fortalecemos através das mazelas sociais. Vencemos o medo. Jesus, ele venceu a morte muito e todos nós vamos vencer também a morte porque somos espíritos imortais. Mas é, mas para merecer essa vitória, nós temos que cultivar. Temos que plantar realmente a divindade que há em nós. Temos que alimentar da água da vida que Jesus nos falou para que possamos sempre fortalecer o nosso espírito e o nosso corpo através do equilíbrio. nem mais e nem menos. Sempre buscando equilíbrio. E nunca reclamar. Não, eu dei isso, agora eu tenho que ter aquilo de volta. Porque muitas vezes a gente vai fazendo, vai cobrando e querendo, nossa, eu estou fazendo aqui. Porque Chico Xavier diz que todo o bem que eu fizer, o bem vai ser meu advogado em qualquer lugar. Então, aquilo que a gente tem que fazer também tem que ser sem ostentação. Nós não temos que ostentar o bem que vamos realizar alguém. O que nós temos que fazer é fazer o bem porque é o nosso dever enquanto cristãos. É o nosso dever enquanto pessoas que vivemos nesse mundo de provas e expiações. Não é obrigação, é um dever. Aí nós encontramos também outras coisas. Muitos espíritos desencarnando, chegando na reunião mediúnica, eu vim para as palestras, eu vim para o ATE, eu participei do GEM. Por que eu estou nessa situação? O espiritismo não existe, mas o espiritismo ainda existe. Agora, o grande problema é que as pessoas pensam que é só vir para o centro espírita. Ler alguma coisa e pensar que vai ser salvo, não é assim. Todos nós vamos encontrar dificuldades na vida. Não é pelo fato de você vir que você vai ter uma vida melhor ao desencarnar. Você vai ter uma vida melhor através dos seus próprios atos. E muitas vezes, quando desencarnamos, nós vamos ter pessoas que vão chegar até nós dependendo das ações que nós fizemos, do nosso dia a dia. E essa proteção sempre vai existir. É por isso que quando André Luiz desencarnou, o que foi que ocorreu? ele já estava com a sua mentalidade na questão do umbral. Ou seja, ele praticamente já estava no umbral. O que é umbral? É a questão da própria consciência. Onde estiver a nossa consciência, aí é onde nós vamos estar. É como Jesus falava, onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Não é isso? Ele sempre falava para a gente colocar acima dos bens materiais os bens espirituais. Os bens espirituais são os bens melhores que vamos ter na nossa vida. Que vamos ter para que possamos nos tornarmos essa pessoa que realmente nós queremos ser. Queremos fugir desse modismo que acontece hoje e que nós podemos ser pessoas melhores vivenciando tudo isso que nós vivenciamos hoje. O estresse, o trânsito, as brigas, os conflitos familiares. E é isso que essa dádiva da existência nos fornece. É vencer todas essas barreiras. É vencer a si mesmo para que realmente você tenha uma vida mais saudável, uma vida mais digna. Aí Kardec também nos fala a vida quanto mais agitada no bem, melhor. E muitas vezes não, agora eu vou descansar um pouquinho. Não, eu fiz o bem demais, agora eu vou dormir, vou descansar, trabalhei durante cinco anos, ajudando o próximo, agora eu vou passar cinco anos sem trabalhar. Não é praticamente isso. Ele fala que a gente tem que trabalhar todos os dias. Porque quando o André Luiz chegou lá, disse, André, o trabalho, aí o André fala, sempre o trabalho, não é sempre o trabalho. Porque ele sabe que uma das coisas que fazem somente a gente evoluir é o trabalho no bem. Tá bom, meus irmãos? Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, mais uma vez, de estar aqui. E vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os olhos, vamos serenar a nossa mente, pedindo ao nosso admirável Mestre Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça o nosso espírito perante as adversidades da vida, fazendo com que sejamos pessoas melhores do que outrora, para que sejamos pessoas cada vez mais ligadas à prática do bem e do amor. Pedimos, Senhor, a sua proteção aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais. Pedimos a sua proteção aos nossos irmãos que se encontram nos presídios, nos umbrais da dor, que se encontram nos lares em conflitos e se encontram também sem nenhum consolo de uma crença. Senhor, abençoe a todos que estão aqui encarnados e desencarnados e que todos que estão aqui possam se chegar ao lar melhor do que chegaram aqui. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Amém.